Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na fazendinha da Bela e do Davi. Hoje meus amigos, nossos trabalhadores estão reunidos já planejando como que irão fazer para prender o tigre. De hoje não passa meus amigos, então assistam até o final, porque o tigre hoje vai ser pego pessoal. Vamos para mais uma história aqui na nossa fazendinha. E já vou deixar para vocês o peão do mato falando. Não é isso mesmo peão do mato? É isso mesmo fazendeiro! E aí meus amigos? Vocês que estão aqui nos acompanhando, nós vamos pegar o tigre hoje pessoal! O que nós fizemos? Nós descemos todo mundo para cá. Já estamos aqui reunidos, já programando o silêncio. Amarramos a corda aí no trator pessoal! É, a gaiola já está lá no jeito meus amigos! Olha só, nós penduramos ela aí na corda. O tigre sempre quando vem por aqui, ele vem lá no comecinho. Nós vamos deixar o bezerro e o porquinho naquele canto. E o tigre passa por todo o caminho, ele passa por aí, sobe no telhado. E nós vamos deixar tudo no jeito. O porquinho, nós vamos colocar o porquinho e o bezerrinho. Né fazendeiro, você vai mostrar para eles, mostra para o pessoal aqui, o bezerrinho que nós vamos deixar aqui para o tigre, porque ele atacou o último bezerrinho. Então eu acho que é gosto de bezerrinho. Olha só, nós vamos deixar esse bezerrinho aqui pessoal, ó. Esse bezerrinho e aquele porquinho. Porque os dois, os dois o tigre vai achar muito bom, porque são muitos né? Então, aí você sabe como é que é, né pessoal? E depois nós vamos comemorar, olha só. Nós vamos deixar aqui o Tasmadeiras aí no lugar, vamos fazer uma festa pessoal, porque aqui está muito frio. Me leva lá fazendeiro. Opa, que que é isso aí rapaz? Você está derrubando o zedrinho, menino. Ó fazendeiro, cuidado comigo aqui rapaz. Me derruba não, senhor. É preciso me colocar no cavalo, rapaz. Que que é isso, senhor? É fazendeiro, cuidado aí rapaz, ué. Não vem comer, você trabalha, você está derrubando o pessoal aqui. Isso, o que é pra todos, ó. Ou você deve ir a cabra aí pra nós. Eu vou lá buscar esse bezerrinho agora pessoal. Deixa eu lá buscar esse bezerrinho. Esse fazendeiro está muito doido hoje pessoal. Ele está querendo pegar esse time. Vem cá bezerrinho, opa bezerrinho. Vem cá rapaz. Vem cá meu bezerrinho. Vamos lá bezerrinho. Eu vou fazer alguma ajuda aqui, senhor. Você me ajuda a pegar esse bezerrinho. Isso aí, eu já peguei o bezerrinho aqui. Isso aí. Oh, pão do mato. O que é isso, menino? Você quer segurar as bezerrinho? Igual eu estou segurando o meu aqui. Oh, zé da vaca. Você fica zoando aí não, zé da vaca. Ah, zé da vaca. Você caiu aí rapaz. Oh, fazendeiro. Não deixa eu cair não, menino. Meu domado está me zoando aqui. Então fala então. Vamos lá, pessoal. Me segura aqui, fazendeiro. Me segura aqui, fazendeiro. Vamos lá, me mostra aqui perto o bezerrinho. Mostra aí para o pessoal o bezerrinho, fazendeiro. Isso, olha só, pessoal. Vou levar o bezerrinho. Vamos levar ele lá para o local. Ele está quietinho aqui. O bezerrinho é muito tranquilinho, pessoal. Vamos levar ele lá. Esse bezerrinho, meu irmão, vai atrair o tigre, pessoal. Esse tigre feroz que apareceu aqui. Tião comprou ele achando que era um tigre manso. E o tigre não tinha nada de manso, meus amigos. Nada de manso. Se vocês depois podem ver aí no canal, olha a cara do bezerrinho. Olha só como ele é mancinho, bonitinho. Vamos lá, bezerrinho. Vamos lá, pessoal. Vamos lavar ele aqui. Deixa eu soltar ele aqui. Isso, pessoal. Já está no jeito. Olha o fazendeiro. Espera aí. Oh, tião. Oh, Paulo. Oh, Paulo. Traz o porquinho aí, rapaz. Traz o porquinho aí, Sônia. Demora não, menino. Traz o porquinho aí com o pessoal que não tem dia todo, não. Oh, pião do mato. Calma aí, rapaz. Deixa eu trazer o porquinho aqui. Vou pegar o porquinho aqui. Deixa eu entrar aqui dentro. É, deixa eu pegar. Oh, olha aqui, gente. Olha, está segurando o porquinho. Oh, Paulo. Esse porquinho que é cheiroso, rapaz. Oh, fazendeiro. Não estou me zoando, não, ué. Você está noite, ué. O porquinho lá, de porquinho, não é cheiroso nada, não. Mas é do porquinho. Pode ficar tranquilo que nós vamos cuidar do porquinho. O Chico vai pegar aí, não, tá? É, deixa eu pegar ele e vai acabar com o nosso natal. Oh, fica zoando o joelho do porco, não, Sô. Coitado dele, rapaz. Olha só. Deixa eu deixar o porquinho aqui. É, rapaz. Está tudo do jeito. Vamos lá. Oh, fazendeiro. Nós temos que dar comida a eles aqui, rapaz. Traz comida aqui para eles. Pode deixar, peão do mato. Coloquei aqui. Pode trazer o farelo aqui para o porquinho também. Já coloquei a mata aí para o bezerrinho comer e ficar quietinho aí no local. Colocar aqui, ó, isso. Colocar um farelo vaqueiro. Ai, ele vai comer demais. Vai mesmo. Isso aí. Tem que comer mesmo, Sô. Não pode sair daí, não. Que aí eles vão distrair e ficando aí quietinho o tigre ataca eles. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá. Toma cuidado aí, pessoal. A turma já está no jeito. Todo mundo olhando, aguardando o tigre, pessoal. Está todo mundo aguardando o tigre vir entrar na fazendinha para ser capturado. Esse tigre, ele deve estar com muita fome porque ele subiu na mata. Olha só, meus amigos. Ele apareceu, pessoal. Olha só. Ele está aparecendo. Está vindo da mesma forma que nós planejando. Subiu o telhado, meus amigos. E já vai para lá. O Tião está de olho. Já está falando lá com o Peão do Mato e com o Paulo. Pode soltar a corda, Paulo. Solta a corda, Paulo. Solta a corda. Volta, solta. É isso. Ah, capturou o tigre. Pegou o tigre. Ah, capturou o tigre. Pegou o tigre. Pegou o tigre, está lá dentro. Pegou o tigre, pessoal. Pegou o tigre. Pegou o tigre. Pegamos o tigre. Ah, que maravilha. Uhul. Ah, pegou o tigre. Olha só, o bezerrinho ficou com medo. Queria que eu fui mais um pouquinho. Mas nós pegamos o tigre, pessoal. Olha só, meus amigos. Depois de muito trabalho fazendo essa jaula, eles conseguiram pegar o tigre, meus amigos. Todos os trabalhadores que participaram na construção da jaula estão aqui verificando a prisão do tigre, pessoal. Agora eles estão planejando levá-lo embora. Meus amigos que chegaram até aqui. Este vídeo teve a inspiração no vídeo lá dos nossos amigos da fazendinha Chapéu do Gato. O vídeo da onça, da prisão da onça. Vocês poderão assistir também esse vídeo que vou deixar na descrição. É só vocês irem lá e conferir. E o abraço especial de hoje será para os nossos amigos lá da fazendinha Chapéu do Gato. E um abraço especial também para todos vocês que estão aqui nos prestigiando. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.